O Paulo Loureiro, no piano Carlos Lopes, no acordeão José Salgueiro, na bateria João Ramos, no violino E o piano lente Os caminhos da canseira Por veredas de luar Sinto a normas de uma beira Que me acalma ao lembrar E por mais que eu não queira Sinto a saudade chegar Chega de qualquer maneira Onde quer que eu possa estar A vida é uma voz de muito saber Sem ter nada para aprender Por mais que ela vote Sem nunca parar Sinto a beira em qualquer lugar A vida é uma voz de muito saber Sem ter nada para aprender Por mais que ela vote Sem nunca parar Sinto a beira em qualquer lugar Quantas voltas dei ao mundo Já nem sei quantas serão Quantos mares sem ter fundo E dei volta sem razão Sempre que perdoa achar Mesmo nesta pouca sorte Há sempre um lugar guardado Que me acalma ao lembrar Que me acalma ao lembrar Que me acalma ao lembrar A vida é uma voz de muito saber Sem ter nada para aprender Por mais que ela vote Sem nunca parar Sinto a beira em qualquer lugar A vida é uma voz de muito saber Sem ter nada para aprender Por mais que ela vote Sem nunca parar Sinto a beira em qualquer lugar A vida é uma voz de muito saber Que me acalma ao lembrar 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 A vida é uma voz de muito saber Sem ter nada para aprender Por mais que ele volte, sem nunca parar Sinto-me bem em qualquer lugar A vida é o melhor de muito saber Sem ter nada para aprender Por mais que ele volte, sem nunca parar Sinto-me bem em qualquer lugar A vida é o melhor de muito saber Sem ter nada para aprender Por mais que ele volte, sem nunca parar Sinto a beira em qualquer lugar